A mulher namoradeira é fácil de conhecer Dá olhada no marido, a ele não percebeu Me pede a pensar, um todo quando eu falecer Vai me enxerar no marido, dentro da morada do pé A mulher namorada, dentro da morada do pé Oi aí, moça bonita, coisa que não tem cura Oi, oi aí, eu olho mesmo, eu olho, ninguém te cura Oi, oi aí, eu olho mesmo, eu olho ninguém te curあ Olá, oi aí, eu olho mesmo, eu olho, ninguém se cura E aí